Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, pela primeira vez no canal, tô trazendo um daily vlog pra vocês, tá? Hoje o Italo me convidou pra ir lá na casa dele, pra ver se a casa dele tá tudo certo ou se tem alguma coisa de estranho, como sempre tem, né? Mas, enfim, não só vai eu, vai eu e os outros garotos que vocês conhecem dos vídeos aí também. Eu não sei ao certo quem vai. Valeu, moto! E... Bom, quando eu chegar lá, eu vou gravar as coisas pra vocês verem como que tá. Se vai acontecer alguma coisa de estranho ou se vai acontecer alguma coisa normal, que é muito difícil de acontecer, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a casa do Italo. Fui! Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, voltamos aqui. A gente já chegou na casa do Italo, que eu tô com o Mateuzinho. É nóis! Com o Felp! E aí? E aí? E lá no fundo, a gente tem quem? A gente tem quem? Eu! O Gabo! Amexado! Piririca! Ué! Fala galera, beleza? Primeira vez que eu apareço aqui no canal dele, ó. É, lindão! Lindo, maravilhoso. Então galera, o Italo tá lá fora. É... faz pouco tempo que a gente já chegou. E já aconteceram algumas coisas bizarras já. E... é isso aí. Daqui a pouco eu mostro mais coisas pra vocês. E eu já vou... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Galera, a gente tá procurando algumas fotos que tecnicamente sumiram. Elas sumiram, elas estavam aqui dentro da gaveta. E a gente tá procurando na casa inteira. E aqui, cara, tem uns fósforos, sendo que a gente nem utilizou. E tá bem macabro, mano. Eu tô basicamente sozinho nessa parte aqui e já tô me cagando. Mano... Caraca! Caraca, velho. Que isso? Foi você? Não, mano. O zumbi... O zumbi... O zumbi... O zumbi... Mano, ele não tava no túmulo, velho. Ele tava no túmulo, mano. Oi, Italo, chega aí, mano. Tá sem o zumbi, tá bom? Olha onde o zumbi tá, mano. Vai, meu, velho. Entra, ó, Gabriel. Vem, mano. Para de cagar, velho. Ô, tá brincando com a gente que... Ô, tem... Tem uma de bomba aqui, velho. É sério? Sai daí. Puta! É onde? É mesmo? É mesmo? Mano, onde o zumbi tá, velho? Falei zumbi. Mano, ele tava no túmulo, velho. Mano, é muito sinistro, mano. Você tá de zoa, mano. Olha aqui! Você tá de zoa com a minha cara. Eu ainda tô achando que tá me zoando com a gente, mano. Sério? Só pode, cara. Sério, né? Ah, caramba. Deixa eu quebrar tudo aí, mano. Não, olha o cagão. Porra, mano. Tô com aumento do negócio. Olha isso aqui. Mano, esse bagulho tava lá em cima, meu amigo. Tá bom boiado, mano. A gente deixou lá em cima, mano. É, então. Tava olhado pra caramba ele. Olha isso. Como assim, mano? Pô, cheiro de sangue. Não dá. Ih, bateria fraca. Não dá pra usar o flash. Sério? Uhum. Galera, minha bateria tá acabando. Ilumina aqui, mano. Vamos fazer um bebolado aqui. E, mano, eu não sei agora onde a gente vai enfiar esse bagulho. Mano, tu tá com um monte de enxofre, tá ligado? Tomando socorro. Pô, mano, eu tô mal mexendo. Fica aqui tomando. Pô, atirar essa porcaria. Esse negócio abrir aí do nada. Temores de algum jeito. Mano. Vamos mexer com isso não, né, mano? Mano, olha a cara do saco. Mano, eu deixei ele aí e trancava essa porra aqui, já é. Do poço, galera. Porém, tipo, eu não posso fazer isso, né? Eu vou tacar aqui dentro. Eu não sei se vai dar por usar. Depois vai que entope alguma coisa que eu quero. Alguma coisa que entra. Porque, tipo, o poço tem bomba. Né? Daí eu não sei onde ficar bomba no poço. Porque, tipo, tem um poço em casa. Então, a gente não vai tacar ele aqui. Né? Mas é bem bizarro. Ele tá com... Eu já ia falar, tá com ferro atrás, né? O bagulho já abriu o coisa. Nossa! Pô, sendo que a gente pode pegar aqui. Calma, você sabe? Que? Que isso? Que que é isso aí? Credo, mano! Que isso? Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Que que é isso, mano? Mano, ilumina aqui. Ilumina aqui. Mano, que que é isso aqui? Que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Não, vou ter que mostrar pra galera. Parece fogo, né? Na foto. Cê é louco, mano. Galera! Calma, mano, tá dando... Segura, né? A volta tá tudo merdosa, mano. Merdosa! É uma velha. É que lá, que a gente viu a foto... E cadê a sorte? Não, porque tá cortada e tem um bagulho de fogo e tá embaixo do dunga. O que que é isso aqui? Então, mano... É com seus pais, tá vendo? É arrenhado, não tá arrenhado. Mano, é sinistro, mano. Ah, deve... Cara, é doido, mano. Dona, deixa esse bicho. Eu acho que ela... Morreu queimada, mano. É o que tá indicando. Seguinte... Não, vamos levar uma foto. Chega lá em cima, eu vou mostrar direito pra vocês. Mas é uma foto de uma velha. Mano, vamos queimar essa foto. Sai fora. Vamos queimar a foto. Vamos guardar tudo que pode ser... Ser um golpista. Mano! Do nada! Do nada! Ah, velha! Galera, acabou a luz aqui. Gago. Mano, o que é isso? Phelps? Phelps? Mano, vem cá! Vem cá, mano! Vem cá, sério! O Phelps, mano! O que aconteceu? Eu vi algum bagulho passando ali. Mano! Cadê o Phelps? Phelps! Cadê o Gago? Galera, literalmente tá assim. Galera, pessoal... Gabriel! Cadê o... Cadê o... Cadê os humanos aqui? Ó! Onde é isso, velho? Mano... O que é isso, velho? Phelps! Phelps? Eu não vou entrar, não. Phelps! Mano, vamos embora! Sai, velho! Mano, caralho! Vamos sair fora, velho! Phelps, espera! Vem aqui, vem um, não! Vem um, não! Phelps! Gago! Phelps! Quem tá aí? Phelps! Ô! Ô! Tá louco, mano? Vamos aí! Vamos onde? Tá louco? Vamos aí! O que foi, Phelps? Nada, não! Seu celular tá ligado, mano! Deixa eu limpar aqui a câmera! Meu! Não! O que que o celular tá fazendo aqui, mano? Ô! Olha o que você fez na parede, mano! Você quebrou a parede, mano! Mano! Mano, o que que é isso? Eu acho que é o Gago, velho! Ai, mano! A cabeça, velho! Foi, mano! Eu não sei! Você não lembra de nada, velho? Não, mano! Sério! Eu? 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 Caralho, velho! Link do canal dos moleques vão estar aí na descrição também e conferem os vídeos dele também quando o vídeo sair, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa um like, comenta, compartilha pra geral e se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, beleza? Valeu! Falou! Valeu!